Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós estaremos fazendo mais uns exercícios para que nós possamos manter a nossa memória ativa. Esse exercício nós estaremos fazendo aqui hoje e vocês podem dar continuidade em casa. Então, podemos começar. Esse exercício será assim. Vocês juntam as mãos, fechem os dedos, na posição o dedo mais ou menos na direção do nariz. Então, você vai inspirar, soltar. Inspira, solta. Inspira, solta. Nós vamos fazer mais um exercício que também é muito fácil. Vamos dormir. Vamos abrir os dedos. Inspirar e soltar. Dez vezes. Próximo exercício. Eu vou unir as mãos. Fechadas. Vou abrir de dois em dois os mesmos dedos. Agora, eu com a mão esquerda, coloco no abdômen e a direita na cabeça. A minha mão que está no abdômen, eu vou mexer. E a que está na cabeça, eu vou bater. Então, isso por dez vezes. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troquei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parei. O próximo exercício. Eu vou mexer com os braços, elevo o direito, elevo o esquerdo. Levanto, mexo. Um, dois, três, quatro. Direito, esquerdo. Subi, mexi, desci. Um, dois, três, quatro. Voltei. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Esse exercício, a gente faz quatro vezes. Então, por hoje, é só. E até a próxima. Novos exercícios na sereine.